Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da tarefa liberada hoje do evento do Naruto, que é a tarefa da Sakura, que é a seguinte. Aqui você tem que causar 100 de dano a oponentes, a cada 100 de dano você consegue um ponto. Então se você conseguir apenas um ponto, que é muito simples, você consegue o emoticon da Sakura e o marco de pontos do dia é 100. Ou seja, 100 vezes 100 é 10 mil, tá ligado? Então basicamente causando 10 mil de dano a oponentes, você consegue um marco de pontos do dia e consequentemente libera na conta Asa Delta Kurama, caso você não tenha liberado no desafio de ontem. Pra ser sincero, a missão de ontem tava mais fácil, né, de você conseguir o marco do dia, porque era apenas 35 eliminações e agora 10 mil de dano eu acho bem mais difícil. Lembrando que só vale nos modos solo, dupla, trios e esquadrões, tá? Não conta no modo equipe tumulto. Então se você não liberou, né, tipo Asa Delta ontem e não vai conseguir liberar hoje, fique ligado, né, que vão ter mais 3 dias aí do evento, né, os desafios vão ser diferentes. E se você atingir em apenas um dos dias o marco do dia, você consegue Asa Delta Kurama e também a tela de carregamento, beleza? Então você vai ter mais chances aí, né, para tentar pegar os itens gratuitos. E já aproveitando aqui, né, a questão das Asa Delta Kurama, eu tinha falado ontem, né, que o pessoal que comprou Asa Delta um dia antes aí do evento começar ou até ontem à tarde, vai poder, né, conseguir 1.200 bucks no lugar das Asa Delta, né, se completar aí o marco de desafio do dia, né? Só que, tipo assim, uma coisa que aconteceu muito também foi o pessoal, né, utilizar um ticket de reembolso assim que o evento foi anunciado. Porque o que acontece? Muita gente comprou Asa Delta, tipo anteontem, aí ontem, né, quando começou o evento, muita gente já pediu reembolso, porque a Epic Games não tinha avisado ainda a respeito desses 1.200 bucks, tá ligado? Só que não se preocupem, se esse foi o seu caso, a Epic Games avisou no Twitter também que se você, né, usou um ticket de reembolso após comprar Asa Delta Kurama até o dia 17 de novembro, ontem, às 2 horas da tarde, eles vão estar, né, recolocando esse ticket na sua conta, beleza? Ou seja, você não vai perder nada. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é uma matéria que a Epic Games colocou no site deles a respeito de uma nova parceria que você vai poder conseguir na sua conta dois itens gratuitos, tá? Olhem só que interessante. Música do lobby, tela de carregamento do Radiohead gratuitas. Os jogadores que baixarem aqui de Amnese Exhibition no PC, eu não sei se falei certo, mas enfim, ou no PlayStation 5, receberão a música do lobby Radiohead em seus vestiários do Fortnite. A música se chama Untighted versão 1 e faz parte do lançamento do álbum triplo de aniversário da banda que leva o mesmo nome, tá? E observação, caso você esteja baixando, né, aí no PlayStation 5, certifique-se de que sua conta PlayStation está vinculada à sua conta da Epic Games para que você, né, possa conseguir essa música do lobby. E também vai ter uma tela de carregamento liberada hoje à noite na loja, tá? Olhem só, do dia 18 de novembro, hoje às 9 horas da noite, até o dia 22 de novembro, essa tela de carregamento aí que vocês estão vendo vai ficar disponível de forma gratuita na loja, então é só, né, você entrar ali na loja hoje à noite e pegar esse item completamente grátis. E já aproveitando aqui também o assunto de parceria, uma parada muito interessante que está sendo compartilhada pelos leakers é uma nova parceria que vai chegar muito em breve com o Matrix. Exatamente, mano, olhem só, o Ian Zitz falou no seu Twitter que essa parceria, né, com o Matrix está planejada para a segunda quinzena de dezembro, ou seja, no finalzinho do ano, tá? E aparentemente vai ter o lançamento aí de dois personagens, o Neo e a Trinity, tá ligado? Então tá aí, mano, uma parceria, né, com o Matrix que muita gente tá comentando há muito tempo, né, que será legal, né, colocar no Fortnite e aparentemente isso vai acontecer ainda nesse ano. Lembrando que nesse ano ainda, né, no mês que vem, vai ter, né, parceria com o Homem-Aranha e, mano, tá tudo acontecendo no final do ano, né, teve agora Naruto, vai ter o Homem-Aranha pelo jeito, o Matrix, que são parcerias, vamos combinar, né, gigantescas, né, filmes aí que a galera gosta muito, né, anime e tudo mais. De qualquer forma, então, tá aí, se você é fã do Matrix, fique ligado que pelo jeito isso vai acontecer. Lembrando que foi vazado pelo Hypex, que é um leaker aí de grande credibilidade, dificilmente ele erra, né, alguma coisa que ele compartilha, então já fiquem cientes que essa parceria já é quase confirmada. Claro, né, se mais pra frente tiver mais informações sobre isso, né, sobre quais itens de fato vão chegar, a questão das skins que eu falei, o Neo e a Trinity ainda não é 100% confirmado, mas a parceria é quase certo que sim, tá? Então se tiver alguma informação, né, mais pra frente, como eu falei, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal. E ontem, rapaziada, eu tinha comentado com vocês, né, sobre pacotes exclusivos do Fortnite e no Rocket League na compra de uma versão, né, diferenciada do Xbox Series S. Eu tinha falado, né, que não tinha sido anunciado oficialmente, mas hoje foi anunciado oficialmente aí no site do Xbox, tá? Tô mostrando aí, mano, a imagem, né, de divulgação, então se você, né, se interessou por esse console, lembrando que no Fortnite, se você comprar o console, você consegue uma skin, mochila, picareta e V-Bucks na conta, né, dá pra ver a skin ali atrás, e no Rocket League, né, você consegue um carro, né, roda, boost, tudo roxo e mais mil créditos, beleza? Então é só você entrar no site do Xbox, pesquisar aí pro Xbox Series S e dar uma olhada, né, caso você se interessar. E, mano, se vocês não perceberam, né, hoje voltou oficialmente o robô bruto. Ele voltou hoje, né, porque de manhã ali, de madrugada mais ou menos, foi financiado, né, 100%, então, o bruto ali do parque agradável. Então, no momento, você só consegue encontrar esse bruto do parque nas partidas, ele só spawna ali, mas aquela votação, né, do bruto, aquela parada de financiamento ali perto da fazenda, já está em aproximadamente 85%, ou seja, eu acredito, né, que amanhã mesmo já vai, né, ficar em 100%, né, chegar em 100% e o bruto vai aparecer ali nesse local também. Tipo assim, um robô bruto é de boa na partida, é bem fácil de eliminar, tipo, é bem difícil ele chegar até o final da partida, tá ligado? Dois robôs acho que também vai ser tranquilo, mas, né, vamos ver se a Epic Games vai começar, né, colocar mais votação aí de bruto, né, se começar a vir 3, 4, 5 bruto na partida, aí sim vai começar a ficar bem complicado, né. Tipo assim, ele foi nerfado, né, em comparação com como ele era antigamente, só que mesmo assim ele continua muito poderoso, né. Tipo, como eu falei, no momento só tem o do parque, né, muito em breve vai aparecer ele perto da fazenda também, mas, enfim, né, comenta aí se você jogou com o robô bruto, se você achou ele apelão como era antigamente, se você achou tranquilo, né, enfim, comenta aí a sua opinião. E, manos, olhem só, uma parada, né, que voltou recentemente, que eu já tinha comentado com vocês, é o carrinho de compras. E hoje ele foi aumentado, né, o spawn dele foi aumentado de 35% para 60%, ou seja, quase dobrou, né, a chance de você encontrar o carrinho de compras nas partidas. Então tá aí, né, se você curte bastante um veículo, essa é uma notícia muito boa, né, com certeza você consegue, né, encontrar ele com mais facilidade. E pra finalizar, mano, só comentando a respeito de um bug, né, que eu tinha falado ontem, sobre uma tela de carregamento infinita, né, que o pessoal podia estar encontrando nos consoles, e a Epic Gamers colocou o seguinte no Twitter, implementamos correções que reduziram drasticamente as ocorrências dessa tela de carregamento infinita. Outra correção será incluída na próxima atualização do jogo, então tá aí, né, uma notícia boa, né, caso você tava sofrendo com esse problema. Não foi, né, corrigido 100%, vai ser corrigido somente 100% na próxima atualização, mas como eles falaram aqui, já, né, mudou drasticamente, né, diminuiu drasticamente as ocorrências desse bug. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acha, né, que seria legal uma parceria, né, com o Matrix até o final do ano, mano, o Epic Games tá mandando ver nessas parcerias aqui do final do ano, tá ligado? Realmente, se acontecer Matrix, né, o Meia Arena no próximo mês, vai ser muito insano, né, levando em conta que agora há pouco, né, teve com o Naruto também, claro, uma parceria gigantesca. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. Se você conhece aquele amigo, né, que não perde um item gratuito no jogo, pra ficar ligado, né, que daqui a pouquinho na loja, quando atualizar, vai aparecer uma tela de carregamento, né, completamente grátis, que ele pode estar resgatando aí na conta. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!